Música No baile louco embrassado avistei ela de longe Ela ama escovins E quer fim, coloca o bonde Eu tenho o que ela quer E o que eu quero ela tem, meu bem Tá tudo bem, tá tudo bem Ela senta e rebola Sabe que os criam trem, neném Tá tudo bem, tá tudo bem Ela senta, ela senta, ela senta, senta, senta Ela senta, ela senta, ela senta, senta, senta Ela senta e rebola E sabe que ele é o trem A mina me olhou e eu falei vem que vem Se perde comigo essa noite novinha Depois tu me esquece eu te esqueço também Aqui é sem compromisso Ninguém é de ninguém, neném Tá tudo bem, tá tudo bem Ela senta e rebola Sabe que os criam trem, neném Tá tudo bem No baile louco e embrassado No baile louco e embrassado, avistei ela de longe Ela ama escovins E quer fim, coloca o bonde Eu tenho o que ela quer E o que eu quero ela tem, meu bem Tá tudo bem, tá tudo bem Ela senta e rebola Sabe que os criam trem, neném Tá tudo bem, tá tudo bem Ela senta, ela senta, ela senta, senta, senta Ela senta, ela senta, ela senta, senta, senta Ela senta e rebola E sabe que ele é o trem A mina me olhou e eu falei vem que vem Se perde comigo essa noite novinha Depois tu me esquece eu te esqueço também Aqui é sem compromisso Ninguém é de ninguém, neném Tá tudo bem, tá tudo bem Ela senta e rebola Sabe que os criam trem, neném Tá tudo bem